O secretário de Defesa Social afirma que por falta de licitação em tempo hábil e também por algumas irregularidades encontradas na administração da Sossicam, a empresa não será mais responsável pelo terminal rodoviário de Poços de Caldas. O município resolveu assumir temporariamente o terminal rodoviário, também com o intuito de entender melhor o funcionamento dele, porque ele nunca, ele sempre foi terceirizado, desde a sua inauguração ele foi terceirizado, ele nunca foi auditado, então nos termos da licitação o município resolveu assumir isso aí para saber os números reais para serem colocados. Atualmente o terminal rodoviário tem um faturamento mensal de mais de 70 mil reais, sendo que são realizados diariamente mais de mil embarques. Segundo o secretário de Defesa Social, a empresa Sossicam administra o local desde 1993 e é responsável pela cobrança de aluguéis e também de taxas de embarque. Ela participou da última renovação da licitação e ela ganhou e o prazo dela acaba agora nesse mês de 31 de outubro de 2017 e encerra as atividades da Sossicam. Aí a prefeitura assume por um determinado tempo e depois completa a licitação, ela realiza a licitação para outra empresa, a empresa que estiver participando, a empresa ganhadora da licitação, assumir o terminal. Agora a responsabilidade pela administração do local será dividida entre as secretarias de Defesa Social, Turismo, Serviços Públicos e também de Promoção Social. A Secretaria de Defesa Social na parte de Vigilância e a Secretaria de Turismo no atendimento do turista, no primeiro atendimento ao turista que chegar aqui em Poço de Caldas. Mas a parte administrativa vai ficar com a Secretaria de Serviços Públicos. A Secretaria de Defesa Social na parte de Vigilância e a Secretaria de Serviços Públicos.